Namastê, gente, você tá bem, você tá legal, eu quero saber e hoje você sabe que está participando do YouTube Bestas porque você é uma pessoa muito besta, mas se você pensa que você é a única besta de plantão você não tem noção porque eu consegui um encontro com a maior besta da internet, será que ela vai me matar? Oi, besta, como é que você tá? Oi, besta, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigada, Everson, pelo convite E você sabe que eu adoro chamar o povo de besta e não sei o que acontece comigo Tô me sentindo mais besta do que nunca Bom, eu sou a besta em pessoa porque eu me fico besta, eu me fico besta, olha o português eu fico besta quando eu começo com pessoas legais, com pessoas inteligentes, com pessoas que eu adoro e você sabe que eu te amo, minha linda Obrigada Então eu não podia estar mais contente, né? Não vou ficar enrolando não, a gente já vai começar Yeeey Olha só, perua, claro que em sua homenagem Ei, meu Deus do céu, onde que é o começo disso aqui, ó? Que isso? Eu comprei uma peruquite, é você na fase rica porque você sabe que eu faço todo mundo rico, né? Porque eu sou rico Um dia eu chego, né, Everson, um dia eu chego Então... É, mas eu acho difícil ficar tão rico como eu sou O que que é isso? É Gisele da O Pai ou é a Maria Bethânia? É Giselo da Pau Da Pau Tá? E outra coisa, como eu sou rico, olha só essas coisas, que coisa mais linda Pau tá chique, hein? Mas tá besta, mais besta do que nunca, tá besta Claro que eu tô besta, em sua homenagem, que é uma gata, eu vim de ossa Uau! Mas você sabe que eu gostei de se chamar de Maria Bethânia? Gostei do seu mesmo público Olá! Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro meu? Ih, já começou, né? Já sei... Você sabe essa música, gente? Eu sou a rainha de trocar a letra das músicas, né, Emerson? É mesmo? Mas você é assim meio dislexa, eu não sabia disso não, de vocês? O que que eu tô parecendo? Ai, você tá parecendo aquela mulher do filme Seven Days Sabe o Seven Days? Seven Days! Você tá parecendo! Você tá parecendo a Gisele Dal Pai Bom, se bem que tem dias que eu acordo assim, sabe? Então você tá parecendo a Gisele Dal Pai quando acorda Pode ser o roqueiro, né? Você tá parecendo o retorno de rock? Vai, vai, peraí, você gosta? Ou, olha isso aqui Caberno! Capitão! Caberno! E caberninha! Olha, você tá muito chique com esse cabelo todo pra trás Mas eu não consigo porque, ó, ó, tá embaraçado aqui Como é que você faz pra desembaraçar seu cabelo, mulher? Tem que tratar, tem que colocar creme hidratante Tem que pentear, Emerson Tem que cuidar do cabelo, não é assim não Viu, penso que é fácil, né? Pra quem não me conhece Eu tô vendo E olha que tá curto o meu cabelo, né? É verdade, eu sei que você é alemã, não é? Mas você tem cabelo de índia Fica parecendo bem brasileira mesmo Falando em índia Você sabe que eu acho que você parece muito com a Perla Por falar nisso, você sabe que aqui no Youtubestas A pessoa tem que cantar uma música besta Você tá preparada pra primeira música? Vai lá, vai lá, ó, não se assustem se eu cantar totalmente errado E fizer uma nova versão da música, hein? Vai lá O nome da música é Galopeira Ah, essa é fácil Galopeira Só sei isso Nunca mais te esquecerei Não, 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 não Não, não, não valeu Não valeu? Não valeu Não quero Eu quero galopeira estendido Eu quero galopeira estendido Toma fôlego e vai Galopeira Gente, que horror Perla, pelo amor de Deus Espero que ela nunca veja esse vídeo Nunca mais te esquecerei E posso falar Você tá muito melhor que ela, viu? E ó, já vamos pra primeira notícia Aliás, se prepara E olha, você sabe que essa notícia tem tudo a ver comigo e com você agora? Não, peraí, deixa eu explicar Ó, até pro povo que vai pensar É, o povo já vai falar É, não tem nada disso porque nós somos muito amigos Mas foi uma matéria que eu achei na internet Uma matéria véia Falando de um casal de namorados Que eles são absolutamente iguaizinhos Mas eles são tão iguais Só que ele é o homem e a menina é uma mulher Só que quando um olha pro outro É cópia, é parece clone Igual você e eu assim, tá vendo? A gente não tá super igual? Olha que coisa mais ridícula Peraí, mas qual que é o homem? Mas é boa pergunta Porque eu também não sei Quem é o homem que é a menina aí? E olha só, são muito estranhas São muito esquisitas Nossa O cara tá horrível Tá parecendo uma menina Tá um travesti bonitão Assim, né? Porque não dá pra saber, Merson Qual que é o menino e qual é a menina Pois é, ele não é travesti, né? Esse é o ponto Ele gosta de mulher E a menina gosta de homem Mas vamos ser honestos aqui Eu acho que essa menina tem tendências homossexuais Nada contra Muito pelo contrário Mas acontece que uma menina Que gosta de um homem Que parece uma menina Ué, tem alguma coisa estranha Acho que eles são tão parecidos Tão parecidos Que o problema é esse, né? Tanto os dois vão ter os mesmos interesses, né? Compatibilidade de interesses, por exemplo Um gosta de pentear o cabelo Outro gosta de pentear o cabelo Um gosta de maquiagem Outro também gosta de maquiagem Um gosta de meninos E o outro vai também gostar de pentear Eu acho que vai ser Uma hora vai entrar Vai ficar problemático o negócio Isso aí abafa, né? Porque a gente não sabe É que é muito nervosismo, né? É muito nervosismo Porque tá junto comigo, assim Dividindo esse espaço Não é fácil, né, a gente sabe? Deixa a pessoa nervosa Vamos lá, vamos em frente Você é muito minha fã, né? E vamos lá pra próxima coisa, então A gente já enrolou demais isso aqui Ó, você sabe com quem você tá parecendo também? Ai, 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 com quem? Sabe com quem? Mara Maravilha É, igualzinho Por causa disso eu vou pedir pra você cantar uma música E você sabe de quem que é? Já, e Mara Índia Então eu vou cantar É, To You? É? To You You So Kuro Miei Nossa, você... Isso foi... Você tá vendo a gente, tá tão igual To You You So Kuro Mara Ué Continua To You You So Kuro Miei To You You So Kuro Mara Ué Eu sou uma Índia Sou filha da Lua Sou filha do Sol Ai, chega Não sei mais Nasci num dia que a chuva caia Das nuvens do céu Meu cabelo preto Pintou meu nome com todas as cores Meu cabelo preto Maravilha Eu sou a mais perdida Mas assim gente A gente tá muito brega aqui né Anos 80 né Emerson Anos 80 é brega Anos 80 sim O mais legal de tudo Anos 80 é muito brega Nossa, anos 80 é muito feliz Sabe uma coisa que eu esqueci? Nesse quadro aqui eu tô sempre cheiroso Em homenagem As pessoas que participam comigo E hoje eu peguei esse perfume chamado Antônio Bandeiras Que eu nunca usei mas eu tenho aqui E eu vou passar só em sua homenagem Aqui ó Cheira aí ó, cheira, cheira Que delícia Eu agora sou Antônio Bandeiras Me parece com Antônio Bandeiras Na verdade Porque eu tô com esse cabelo O pelo O pelo é muito grande Você parece muito Antônio Bandeiras Muito para guacho Hahahaha 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 Vamos combinar Mas acho que isso aí deve ser uma coisa meio europeia Emerson Porque eu vou dizer porque Porque aqui é muito frio durante muito tempo do ano Então realmente no inverno é Sei lá, quem depila a perna Digamos de dois em dois dias no banho mesmo Com uma gilete No inverno Não faz muito isso Porque não tá ali com a perna de fora Mas e o marido Como é que faz com o homem? Eu já levei muito susto com Com espanholas aqui Nossa, delas levantarem o braço E elas tem assim a cultura de não Não vou depilar e pronto Tá olhando o que, entendeu? Já vi aqui também Aqui também já vi uma chinesa Ó, essa chinesa que malha comigo Ela tem isso aqui peludo Essa parte aqui ó Bem peludona mesmo Ela levanta os braços Nossa, além de ser uma coisa horrorosa Fica assim Ela tem mais pelo que eu Que horror, né? Ô Gi, faz um favor pra mim Até dois Quero ouvir uma música dos anos 80 Porque eu sei que você é da década de 80, né? Foi numa festa Gelo cubra livre Gelo cubra livre E na vitrola whisky Ai, go, go Uh! A meia-noite o som de Johnny Rivers Aquele sonho que você sonhou Ah, não sei! Ah! Yeah! Ai, que horror, gente! Você vai ser gongada! Nossa, mudou toda a letra Um horror Por causa disso até doeu meu ouvido Então já vamos pra próxima notícia, tá? Então vamos lá Próxima! Você viu essa notícia, por acaso Do americano que entrou na justiça Porque ele tá querendo casar com o computador dele? Você chegou a ver isso? Ai, Eberson, você tira umas reportagens não sei da onde Não vi isso e... Gente, que absurdo! Nossa! Não, ele diz assim que a gente é condicionado a ter orgasmo pela ciência através da dopamina E ele prefere fazer relações com os objetos inanimados Então, no caso, ele sente prazer, mas ele quer ter prazer vendo pornô no computador dele Ah, o fulaninho, na boa, quer ter prazer desse jeito? Quer bater uma lá, fazer o que quiser? Você até que faça, mas vem... Vem cá, agora casar com o seu computador, você tá maluco, mano? Aí vai casar e daí os filhos, como é que vão ser? Vão ser impressos na impressora? É isso? Ele recorreu também ao direito comparado em sua fundamentação ao citar dois casos delicados Aos olhos dos defensores da união estável tradicional Na China, uma mulher conseguiu se casar com um golfinho E também na China, um homem se casou com uma réplica de papelão dele mesmo Então, besta é a gente de ficar prestando atenção nesse tipo de assunto, né? Mas fala a verdade, você gasta! Não, eu não gosto! Assim, eu gosto de escutar você falando isso, mas ai, que tá louco, né? Sabe de nada, inocente! Sabe de nada, inocente! Pra mim, você solteu um pum! Mas tudo bem, com esse meu perfume chiquérrimo, você não consegue sentir... Não tô sentindo nada! Não tá mesmo, sabe por quê? Porque aqui perto de mim tem papão, dentro da casa Então, então... Hum... Cheira! Olha que gostoso! Gostoso, né? Mas o cheiro do pum foi forte, né? Vamos cantar mais uma música? Então tá, a música se chama Índia Eu vou começar, tá? Ó, você pode ir na versão do Tiririca O Tiririca gravou essa música também Que fica bem fácil Vou começar Índia, seus cabelos, índia, seus cabelos 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 Aí eu já mudei tudo, né? Índia, seus cabelos Tá sem ritmo É assim, ó Índia, os seus cabelos, índia, seus cabelos Índia, seus cabelos, índia, seus cabelos, índia, seus cabelos, índia, seus cabelos, índia, os seus cabelos, 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 cabelos Nossa, a música é super profunda, né? Com uma letra maravilhosa e super difícil de ser decorada Gi Ah, não Acabou Vamos fazer igual o Jô Soares Passou muito rápido, não deu nem pra sentir Foi bom pra você? Foi ótimo Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iaiá, meu iaiô Você é muito besta Ó, antes da gente se despedir Eu quero muito te agradecer Dizer que você sabe que, ó, isso é verdadeiro Eu te amo de verdade, porque nós somos super amigos A gente nunca se viu, assim, cara a cara, né? Mas a gente é amigo de se falar todo dia Eu sei que você me ama também Porque isso é muito fácil, é muito fácil gostar de mim É que você é uma pessoa muito modesta, né? Não é verdade? E olha, antes da gente se despedir Eu queria deixar um recado pra você, besta Que tá assistindo, os dois bestas aqui De visitar o canal da Gisele Dan Pai Que é um canal maravilhoso Um canal que fala de absolutamente tudo Fala sobre a Austrália, tô ficando louco Fala sobre a Inglaterra Fala sobre maternidade Fala sobre fotografia Fala sobre coisas do dia a dia Fala sobre besteira Fala sobre coisas que são relevantes Fala sobre tudo, não é isso mesmo? Exatamente, fala sobre a minha vida em geral Que tô aqui morando na Inglaterra há três anos Então nesse meio tempo eu tive dois filhos E eu mostro a realidade do que é Com algumas dicas de fotografia De vez em quando, quando dá tempo de fazer, né? Mas porque eu sou fotógrafa Então às vezes eu dou umas dicas de fotografia também É um canal maravilhoso Não tô nem pedindo pras pessoas assistirem Eu tô mandando Isso é uma exigência Que eu quero Se você tá aqui no meu canal E se você ficou aqui até agora Você tem que fazer o que eu quero Então é isso, queridona Eu quero demais te agradecer Você é uma linda Obrigado por ter a brilhantada YouTube-estas As YouTube-estas com você Foi maravilhoso, como sempre E olha, sinta-se à vontade A casa é sua Você pode fazer quase tudo que você quiser Obrigada, Eversa Obrigada, um beijo pra você E mais uma vez obrigado pelo convite, tá bom? Canta uma música e a gente se despedir Você escolhe A gente quer uma música dos anos 80, então, né? Deixa eu te amar Faz de conta que sou... Não conhece? Claro que eu sei Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse seu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Ai, não! Outra! Pra finalizar, pra finalizar Não se reprima Não se reprima Não se reprima Tchau 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 Tchau, tchau.